Eu comecei minha vida profissional quando eu tinha 4 anos. Eu já entrei no coral e eu fazia competições com o coral. Eu era tipo o bebezinho do coral. Eu lembro que só podia entrar crianças com 7 anos, só que o regente abriu uma sessão. Eu fiz um teste, foi ele que me chamou na realidade. E aí eu entrei e eu cantava. Eu lembro que eu cantava Happy Day. Eu não lembro da luz sem cantar. É, pra falar a verdade, você perguntar assim, você lembra as primeiras palavras da Lu? Eu acho que não, mas eu lembro as primeiras musiquinhas. Vou cantar Happy Birthday. Então tá, canta. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Luciana. Happy Birthday to you. Acho que a Lu cantou mais a vida toda do que realmente falou. Por proteção ao fato dele não deixar eu ser cantora. Ele falava, Lu, seja uma médica cantora, uma advogada cantora. Eu sempre fui radical contra isso. Pessoal, você pode ser um monte de coisa. Você pode ser médica, você pode ser engenheira, você pode ter... E música é um hobby. E eu falava com ele, pai, eu quero. Aí ele falava, Lu, não. Eu sempre fiquei muito a pé atrás disso, porque como pai, tudo que a Lu faz é lindo, né? Todos os filhos e tal. Então eu fico, pô, será que é mesmo? Será que sou eu que acho que esse negócio é legal? De repente é uma coisa de pai, mas isso sempre foi tão forte, tão presente na Lu, que ela foi derrubando toda dúvida. Ela se mostrou, ela se impôs. Ele viu, tipo assim, que a melhor forma que eu consigo me expressar, o jeito que eu consigo falar dos meus sentimentos, ou falar que o jeito que eu consegui falar pra ele, assim, mais completo, eu te amo, obrigado por tudo que você fez, foi através de música. Lindo, 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 amei. Dá um solo que eu esqueci. Ah, é? É. Então lembra. Ai, minha mãe é muito doce. Eu amo a minha mãe. Mas perfeito. De vez em quando ela tem aquele papel de mãe, né? De falar, ser mais bravinha e tal. Mãe é linda, admite. Não, lindo é, né, Matrícia? Mas é de couro. É, de couro, todo bordado, de micro pra IT. Tudo que essa moça merece. Eu sei, amor. Lindo. O preço é maravilhoso. Mãe, olha a beleza, a pão duragem você esquece, entendeu? O evento é... Não é só você não, é você, a Helena e tal. Mas eu entendo onde eu vou ser mãe também. Então, eu não tenho nada pra me queixar, nem pra julgar. Minha mãe sempre foi mãe, desde criança, que me levou pra passear, que me ensinou andar de patins. Vem, mãe, vem. Que beijo, meu filho. Eu não sei o que é. Eu sempre obriguei eles a cantarem. Então, canta. Twinkle, twinkle, little star, how I know it. Uh-oh. Esqueci. A gente morava nos Estados Unidos, ela tinha uns dois anos, eu ficava assim. Vamos cantá-lo, canta-lo, canta-lo. Amo papai, ama mamãe, grande irmão, pequeno irmão, ama mim, ama a ti, Jesus ama todos. E a Lu ficava cantando, o Ian cantando, a Helena, todo mundo cantando. E a Leninha, o que você tá fazendo? Fazer uma sábio da larga da Lu. A minha irmã, nossa relação é mais, não digamos difícil não, mas é diferente, né, do Ian? Bom, é muito assim, num momento tranquilo. Antes era briga todo dia. Inclusive, eu e a Helena, a gente não sai nos tapas, tipo, nunca. Eu sou grossa, eu grito. Para, tira a mão, vou te bater. E eu acho a Helena muito bonita, assim, muito madura, super decidida, sei lá. Eu e a Luciana sempre fomos diferentes. Eu sempre fui do tipo mais despachada, esportiva, sempre gostei de andar de moto, kart. Ela não. Ela é mais cantada, é só barlé. Eu amo muito ela. Eu acho que eu nunca cheguei pra ela e falei, Helena, eu te amo, mas eu amo. Olha, o meu irmão, ele... ele também é tudo pra mim. Ele é muito fofo. E aí, Ian, gostou? Adorei, Luciana. Ficou uma dancinha? É assim. That's the way I... E ela sempre foi o mais próximo, assim. Mas quando ela me estressava, ela estressava, assim, de vez, mesmo. Bate-me, filmar, correbentar o ser. Quando ela tá com os amigos, ela muda, ela fica tudo conversada, tudo com ela, sei lá. Então, agora eu vou apresentar a minha casa pra vocês. Vem cá. Que mal! Essa é a sala à toa. Geralmente, a gente põe laptop aqui, tem uma larga artística em cima. É sério. Olha que nojento. Esse é o meu quarto. Ah-oh, deixa eu fechar. E eu amo os bichinhos de pelúcia, principalmente os ursinhos. São lindos. E essa é a varanda, só que hoje tá chovendo. Daqui dá pra ver a quadra daqui de casa. A garagem. A piscina. Esse é o meu banheiro. E isso tudo é maquiagem. Aqui em cima é o quarto do alinhão. Depois minha mãe fala que o meu quarto é bagunçado. Aqui é a bagunção, a gente fica nos instrumentos. Tá? A bateria. Guitarra, violão. Computador, onde a gente grava algumas coisas. Tipo, quando compõe, quer gravar caseira, a gente grava aqui.